E a nossa convidada, bom dia viu Raimundão, Flávia também. Ô rapaz, bom dia. Vamos falar de coisa boa. Tudo bem Flávia, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral. Obrigada. Então nós vamos alterar um pouquinho a ordem. Vamos iniciar exatamente. Sim, aqui não tem problema não. Não, quem faz ao vivo é bom, né? Flávia, é uma das coordenadoras, nós vamos ser no dia 1º de setembro mais um evento que toma conta de Aracaju, que é a Corrida TV Atalaia Unimed. Vai ser dia 1º de setembro e Flávia vai trazer detalhes exatamente curiosos. Tudo pronto realmente para essa realização mais um evento da TV Atalaia, Flávia? Bom dia. Tudo bom, bom dia, bom dia. Está tudo preparado, né? Estamos aqui ansiosos esperando porque a diferença entre uma etapa e outra foram de três meses, né? Então estamos bem ansiosos para que aconteça logo. já vai ser próximo, 1º de setembro. Inscrições continuam abertas no a8se.com.br, mas tem que correr. Porque na primeira etapa a gente abriu inscrição para o Combo, que o corredor se inscrevia nas três etapas com preço bastante promocional. Então, mais de 50%, acho que foi 58% exatamente, de inscritos já estão nas três etapas. E como abrimos inscrição logo após a primeira etapa, a segunda etapa também já está esgotando. Então, assim, a gente falta menos de 200 inscritos para completar o número máximo de corredores. E esse ano, 2,5 km, 5 e 10. Há alguma diferença ou não? Essa etapa. Essa etapa, né? Cada etapa a gente está fazendo progressivo, justamente para incentivar o corredor a estar aumentando a sua quilometragem conforme a passagem do tempo. Então, na primeira etapa a gente fez 2,5 e 5. Na segunda etapa a gente está abrindo 2,5, 5 e 10. E na terceira etapa, que é final do ano, dia 1º de dezembro, o corredor pode se desafiar fazendo 15 km. E se o Diego quiser se inscrever, como é que ele faz? Então, ele vai entrar no a8se.com.br e preencher todos os dados e está participando. A gente pode fazer presencialmente também, lá na Conceito, no Avenida Augusto Mainá. Mas o ideal é que ele esteja já fazendo alguma atividade física, né? Se preparando para também... Ah, eu estou, estou em forma. Tá? Tá. Só o magrinho enxuto. Muito bem, muito bem. Agora, por que no Parque dos Cajueiros agora essa etapa? Então, Raimundo, a TV Atalaia junto com a Unimed, a cada ano tenta fazer algo diferente, até para ouvindo os corredores, sugestões, que isso é bastante importante. E também trazendo novidades. Esse ano a gente está homenageando... Todos os anos a gente homenageia alguma personalidade. E esse ano a gente está trazendo itens, né? Da Sérgio Ponidade. No caso, a primeira etapa a gente fez na Orla Nova ali da Praia Formosa, homenageando as araras. E essa etapa a gente está fazendo no Parque dos Cajueiros, homenageando os cajus. Então, é uma ideia de a gente trazer lugares diferentes. E esse ano a gente está fazendo sempre às 16 horas. Então, o público aumentou, a alegria aumentou, dá tempo da preparação pré e também do pós-prova mais animado. Os atletas gostam mais do sábado à tarde que o domingo pela manhã, que a gente também já fez, experimentou o domingo pela manhã. O pessoal gostou mais à tarde, no sábado. Então, estão gostando dessa novidade. Mas, assim, o corredor acorda cedo, gosta também de correr cedo. Mas à tarde foi uma novidade para a gente, que aumentou o público, sim. Flávia, muito obrigado. Acordar cedo é com a gente mesmo, né? Essa maratona a gente já enfrenta diariamente. Muito obrigado. Lembrando, 1º de setembro, mais um evento promovido pela TV Atalaya Unimed. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigado, Flávia. Só reforçando, a8se.com Pois é. Fala agora de futebol. Obrigado, Flávia. Tchau, Flávia. Fala de futebol. Olha, nós tivemos ontem um jogo importante, Atlético Mineiro Internacional. Jogo com chuva de graniza e tudo. O Internacional não tomou conhecimento. O jogo foi em BH e venceu pelo placar de um tento a zero. Então, agora o São Paulo permanece na liderança, né? Agora o Internacional encostou. É o terceiro colocado da Série A. Esse campeonato vai dar muito o que falar. O São Paulo é o líder, o Flamengo é o vice-líder e o Internacional agora é o terceiro colocado. Série C do Campeonato Brasileiro. Como foi importante a vitória do Confiança no último domingo? Você não sabe o alívio que esses jogadores tiveram quando o árbitro encerrou a partida. Ganhar é sempre bom. Perder não é legal. Mas no futebol tudo pode acontecer. São vertentes. Ou você ganha ou você perde. Empate é outra coisa que pode acontecer. Mas a vitória deu um alívio. Não só os jogadores, mas a torcida. A gente vai mostrar alguns lances exatamente da participação do Confiança nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança que começou muito bem. Estreando com vitória. Estreando com vitória exatamente diante da equipe do Juazeirense lá em Juazeiro. Depois ele conquistou outras vitórias importantes. É o melhor mandante ir à competição. E de repente o time do Confiança teve uma queda e passou um momento difícil. Nós vamos mostrar agora. Ontem nós conhecemos o primeiro rebaixado do grupo do Confiança. Quem foi, Raimundo? O risco que o Confiança passou quando tinha 19, agora soma 22 pontos. O Salgueiro, em casa, no calor da sua torcida, viu o Remo fazer 1x0, segurou o placar e ganhou a partida. Um para o time do Remo. O Remo tinha 18 pontos, passa a somar 21. Não corre mais risco de rebaixamento. Deixou agora a peteca para Juazeirense e o Globo do Rio Grande do Norte. Um já está rebaixado, que é o Salgueiro, da cidade de Salgueiro, Pernambuco. Agora, no sábado, nós vamos conhecer o outro rebaixado. Esse rebaixado pode ser Juazeirense e pode ser a equipe do Globo do Rio Grande do Norte. E foi mesmo. Gol da salvação, vibração. Olha, para que o senhor esteja uma ideia. Dois times estavam na corda bamba. No início da competição, até no meio do campeonato. O Náutico, de lanterna à liderança. É o líder, 30 pontos. O Remo, da lanterna, três vitórias consecutivas. Conseguiu o Remo exatamente respirar e permanecerá na competição. Para que o senhor esteja uma ideia do prejuízo que nós tivemos. Digo nós, futebol de Segipto, com confiança. Confiança passou 14 rodadas no G4. E passou sufoco, correndo até o risco de ser rebaixado. E essa vitória contra o Atlético do Acre, no último domingo, deu uma tranquilidade. Porque o confiança estará em 2019 na Série C. Ainda com uma possibilidade mínima de classificação. E você vai entender agora. Por exemplo, o confiança pode passar para o mata-mata? Como? Ele dá uma guliada no Globo no próximo sábado. E o Botafogo, da Paraíba, tomar uma guliada do Juazeirense. Aí ele consegue a vaga porque ele passaria a somar o mesmo número de pontos da equipe do Botafogo. Tem 25. O Santa Cruz já é um pouco mais complicado. Ele tem um saldo de 5, o Botafogo. E o confiança tem um saldo de menos 1. O Santa Cruz tem um saldo de 8. Aí torna-se um pouco mais difícil. No futebol, nada é impossível. Agora, que está difícil, está. E o confiança vai ter que conquistar mais uma vitória. Pelo menos é isso que está se propalando no próximo sábado. Lembrando que todos os jogos do grupo do confiança começarão às 7h30 da noite. Apenas recapitulando, Náutico tem 30. Atlético do VAC tem 27, é o segundo. Santa Cruz é o terceiro com 25. O Botafogo é o quarto com 25 pontos. O confiança aparece na quinta posição com 22. O Remo é o sexto com 21. A BC é o sétimo com 21. O Globo tem 21 pontos também. É o oitavo colocado. O nono é o Juazeirense com 18. E já rebaixado, Salgueiro com 17 pontos. Repito, confiança passou um sufoco. Como foi bom esse resultado positivo no último domingo. Valeu? Valeu, Raimdão. Grande abraço e volta amanhã. Se Deus quiser, ele quer. Se Deus quiser, ele quer. Valeu. Até amanhã.